bora madara seu mapa em rota 76 em 66 caralho caralho os grafos raidefinition moleque peguei 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 tem o cara em baixo ele arrebentando é macrelson nossa headshot vou pescar já reviveu caralho tem cooldown não ninguém tomou a jaula estou aqui na frente estou tentando matar a diva 2 peguei ela antes do mega sou muito foda ela é pegar o meca tomou um deixe vamo empurrar cara opa tem um ali no negocinho ali e ela é ah é o ranzo sniper agora metralhadora olha aqui atrás o macrelson errei vai no macrelson vai no macrelson vai no macrelson eles tem o me do maker olha lá olha lá peguei 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 o ranzo peguei o ranzo uuuuuh ah merda peguei ainda ali ah merda peguei o E.P.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.. NOSSO PAI, MEU, NIGO TOMOU UMA BOMBA, VISIU O ELIX NA CARA NEM VI O CARA E ATIVO, EU UTAI MEMO TEM O CARA AQUI ATRAS, OUI DA PLACA CURAL, CURAL OH FIT ATÉ UMA MOIRA AQUI MANO É NÓIS MOIRA, ATÉ UMAIS PACEIRO PEGAI A DIVA AH, ELLA NERFOU, ELLA NERFOU NICE CARO AH CHIETI MAKRII LÁ EM CIMA GENTE, CUIDADO A NERFOU DESCEU CADE A NERFOU, Onde que ele tá acertando as contras? AH, ATÉ MORREU, MORREU, EMPURA CARGO TEM AQUI PELA ESQUERDA É O GANGE, É O GANGE IH, MORREU JÁ IGUAL BOSTA A CARGA TÁ EM MOVIMENTO A CARGA TÁ EM MOVIMENTO O GANGE, TÉ UMA... ESSA PUTA QUE FICA DADO UM BLINK PEGUEI, PEGUEI A DIVA, PEGUEI A DIVA PERDEU MEKA OH, HANZO, OH, HANZO METRALHADURA MORREU? TEM DO GANGE, TÁ EM MOVIMENTO NÃO, MÁS TEM DO TIME INIMIGO TEM DO TIME INIMIGO TEM DO TIME INIMIGO É, CAROL ERROU ERREI TÔ VENDO A CAVEIRAINHA DELE, HEN CARA, A BRIGITA ALI A BRIGITA? OH, CHIT OH, O CARA AQUI NO PORTÃO É A BRIGITA É A BRIGITA PEGUEI, PEGUEI LA DEI SIN, TADA, MORREU MORREU, NICE Vai, MADARIA, PUXA AÍ, MADARIA Vai, MADARIA, PUXA AÍ, MADARIA NICE METI FOGO NO RAPO DELA Só TIRO, TIRO, TIRO Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu, morreu TIRO, 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 TIRO OH, OH, HANZO AQUI AONDE? AH, MORREU JÁ TÁ ACERTANDO AS CONTAS PEGUEI, PEGUEI, PEGUEI NOSSA, MUITO BOM SUÔ MUITO BOM NICE A ult dela rila né, alguma coisa assim. Ok. A brejeta? É. Peguei, peguei no final ainda, peguei no final ainda. Tô aqui na charge. Tô tirando o Shizuku genja aqui. Ganhei, ganhei, ganhei. Ai, ai, a brejeta. Que porra é essa? Me ajuda, me ajuda, me ajuda. A Didi Healy, A Didi Healy. A Didi Healy. Ui, ui. Vamos na lotérica? Vamos na lotérica. Por que na lotérica? Acertar as contas. Ai, ai um. Nossa! Que rabiço. Eu fui pra trás, caralho. O que é a lógica de ficar atrás? O Dammus, mas eu acredito, a dar é muito óculos pra um avô suporte, velho. Que isso? Boa, boa. Boa, Madara. Marcelo aí, vai, toma. Marcelão. Marcelo, Marcelo. Toma, Marcelo. Toma, Marcelo, ó. Tá, eu senti o peso aí. Caralho, ela morreu. Ah, é o cara aí. Vai, toma o Marcelo na cara. Olha o Marcelo. Toma, toma. 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 Vai tomar do seu cu. Vai, eu tá na puta que pariu. Não, eu dei um headshot nele e pôr. Creeper do lado. Ai, me esmagou. Nem vi, mano. Do nada passou um trem aqui, sô. Toma, filho da puta. Estimulante quase pronto. É o que vai estimular mais aí. É o quê? É, fica de pau duro. Aqui, aqui, aqui. Atrás, hein? Aqui, ó. É. Estunei, estunei, estunei. Boa. Vai pro triple, vai pro triple, vai pro triple. Aqui, aqui, aqui. Vira na diva, vira na... Não, vira mais não. Brejeta, eu tô na brejeta. Aqui, ó, que é o Genji. Genji. Tá na ouvida, tô na ouvida. Toma. Estoleiro. Eu não consigo acertar as contas. Eu fui esmagado. Ah, Madara. Ah, eu morri. A lotérica tava fechada, velho. Ah, shit. Toma, eu tô de ult, caralho. Vai, vai, vai. Dá o shift pra correr. O McRawson. O McRawson. Ah, velho. Segura, segura, segura. Vai recuando, vai recuando. Eu não vi, gol. Desculpa. Ó, a vida do cara. Tá low lá, ó. Tem um baixo? Tem, mano. Ah, eu não vi esse baixo. Aqui, aqui, ó. Briga de cego, briga de cego. Briga de cego, briga de cego. Desconsegue, gente. Ah, eu tô tirando o x1 com o cara, ele não morre. Gente, socorro. Pera, eu tô tentando matar o cara, caralho. Mas é pra segurar, não, mas tá. Se eu matar é melhor ainda, né? Ah, de novo! Cadê de rígico? Ah, é o Reinhard. Reinhard de atrás. Ganho. Ele ainda tinha Marcelo, ainda. Eu queria dizer que, né? Foi o maior dano dessa porra aí, é nóis. É o Madara. Caralho, fui eu! Tá porra! Aí sim, Marco! De gostoso ainda. É de gostoso. Olha lá, ó. Toma, toma, errei tudo. Olha lá, olha lá, ele ia untar. Toma! Salvei o time, você é louco. Chablau. Caralho. Paga o pau, Gustavo. Bosta, seu cu, filha da puta. Bosta, seu cu. Não, bosta. Que bosta! O cara ia untar em todo mundo ali, ó. Ia matar todo mundo na ult, velho. Ah, mano. Ah, na moral, velho. Que bosta! Mandou um salve aí pra galera do Noobes Carvalhos Gostosos aí, porra. Salve para quem? Pra galera do Noobes Carvalhos Gostosos. Vamos manter a caca na estrada! Um abraço aí e um salve para toda a galera do Noobes! Vamos conferir o seu canal também, minha gente! Um abraço aí e um salve para a galera do Noobes Carvalhos Gostosos.